Na semana passada estivemos aqui nesse mesmo local para mostrar a história do desafio Você Magra. Foram mais de 20 mulheres fazendo exercícios aí durante 21 dias e hoje voltamos para mostrar e conhecer quem foi a grande vencedora que conseguiu perder mais peso durante todo esse tempo. Mas antes da gente mostrar e conhecer quem foi a grande vencedora desse desafio eu estou aqui com a professora Fabi Nascimento, vai bater um papo conosco, lógico, contando aí como é que foi essa experiência e também qual é a lição que fica, professora. A experiência foi muito gratificante, o retorno do pessoal durante os 21 dias mostrou resultados bem expressivos até surpreender um pouco, porque vinham pessoas que já participaram de outros desafios e não estavam conseguindo alcançar os seus objetivos. E nessa edição a gente conseguiu realmente chegar a um resultado que foi colocado como meta para esse pessoal. E o que fica do desafio é assim, aqui é o pontapé inicial para iniciar uma vida de organização alimentar e uma vida de rotina de atividade física. É isso que fica, então a partir dos 21 dias as pessoas que participam do projeto a organização que a gente tem para esse pessoal é que eles dêem seguimento a essa mudança de hábitos. E por falar em perda de peso, eu estou aqui com a grande vencedora desse desafio de 21 dias, a Luciana Sampaio, professora, chegando aí ao fim, hoje, você conseguindo perder mais de 5 quilos. Já esperava por isso? Esperava pela dedicação, pelo incentivo que nós temos aqui, né? Fabi, Baldery e Clênia são pessoas excelentes que nos estimularam a vencer, a superar, a se desafiar cada dia. Então, esses 21 dias foram marcados pela palavra, desafio no termo mais profundo, né? O desafio da gente se desafiar, da gente se superar cada dia, da gente buscar o melhor resultado. Então, hoje, nós terminamos esse ciclo, que, né, graças a Deus, fui vitoriosa, mas esse ciclo não termina hoje, né? Nós vamos continuar com todos os hábitos alimentares, com os treinos, a dedicação, e nos próximos desafios, vamos marcar presença novamente. Tá ok, obrigado, então. Parabéns pelo desafio aí. Então, tá aí. A lição foi essa, a Luciana saindo daqui como a grande vencedora, mas a gente sabe que, se for analisar como um todo, todas acabam também saindo como vencedoras. Tchau, 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 tchau.